A partir deste momento, o jogo realmente vai começar. Sempre que vierem à sala branca, vocês vão ter que decidir se as imagens que estão vendo são realidade ou ficção. Qual é? Isso é uma piada, né? Tá de brincadeira. Não, olha, são iguais sim. Eu vi a Paula. Então, será que não foi ela com gelo? No final do jogo, o casal com menos erros ao avaliar esses vídeos vai ganhar o prêmio de 100 mil euros.